A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, mas às vezes ela vai incendiar isto tudo. Epa, tu vais levar outra vez com os pés, Marcos. Mas isto é algum complô contra mim? Não, meu não, estamos a ser realistas. A minha vida não te vai dar hipótese, Marcos. Ai, não. Uma aposta. Ricardo, a Verónica, Ricardo, ela vai dar cabo disto tudo. Epá, ô Ana Rita, outra vez. Ricardo, isso não é uma brincadeira. A Verónica está lá fora a pôr gasolina na mota d'água. Ricardo, ela vai pegar fogo ao clube. Mas se calhar é melhor irmos lá ver. É. Querem usar a mota? Já está toda lavadinha. Epá, ô Ana Rita, mas tu estás parva ou quê? Eu... O que é que te deu na cabeça para tu achares que a Verónica ia incendiar isto tudo? O quê? Ela disse que nós íamos ficar muito tristes se tudo isto acabasse. E disse também que tudo tem um fim. Por causa do professor Manuel ter sido preso. Eles devem fechar o clube. Além disso, achas que vou entregar isto à mulher de um extraficante. Verónica, eu sei que não era isso que tu querias dizer. Não me faças de parva. Claro que era. Mentirosa. Ana Rita, se fechar o clube eu vou para onde? Eu estou sozinha. Verónica, para. Para com o teatro. Para. Por que é que achas que tudo o que eu digo é com maldade? Porque tu estás a fazer de propósito para que eles pensem que sou eu que estou... Já. Chega. A tua perseguição à Verónica ultrapassou todos os limites, Ana Rita. Isso, Ricardo. Acredita nela. Eu acredito no que vejo. Eu não me estou a sentir bem. Eu não me estou a sentir bem. Deixa a Verónica em paz. Eu não me estou a sentir bem. Eu não me estou a sentir bem. Eu não me estou a sentir bem.